Os papéis se inverteram. Quem investiga corrupto pode acabar preso. Foi isso que a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou durante essa madrugada. Se eu instaurar uma investigação a partir de uma notícia que eu recebi, ou que foi publicada na imprensa, ou que alguém veio trazer aqui para nós, de que tenha havido algum ato de corrupção, se não tiver um indício mínimo ali que dê base para aquela notícia, se eu instaurar uma investigação, eu posso ser preso e posso perder o meu cargo. O projeto começou por iniciativa do Ministério Público Federal e ficou conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. A proposta teve o apoio e a assinatura de quase 2,5 milhões de pessoas em todo o país e virou um projeto de iniciativa popular, igual à lei da ficha suja. Só que dessa vez, os deputados mudaram o texto de última hora e votaram durante a madrugada, um dia depois da tragédia com a Chapecoense, que tomou a atenção das pessoas em todo o país. De uma forma surpreendente, os parlamentares aprovaram, por 313 votos a 132, um texto que é no mínimo polêmico. O judiciário, há muito tempo, vem funcionando para as pessoas comuns. A partir do momento que ele começa a funcionar para pessoas com um grande mando de poder político e econômico, isso incomoda e vem as consequências dessa situação. Ou seja, essas pessoas que estão em vias de ser processadas, estão em vias de ser investigadas, agem contrário ao judiciário, tentando fazer com que o judiciário deixe de agir. Essa criminalização das decisões judiciais é um claro ponto no sentido de querer intimidar o juiz, intimidar o poder judiciário, intimidar os órgãos de investigação, para que nada aconteça com essas pessoas. Dos 17 deputados federais goianos, 5 votaram contra a proposta. Já os deputados Daniel Vilela, Flávia Moraes, Giuseppe Vecchi, Euler Cruvinel, João Campos, Jovair Arantes, Lucas Vigílio, Magda Mofato e Roberto Balestra, votaram a favor da proposta. Três deputados federais goianos não estavam no plenário. São eles, Célio Silveira, Valdir Soares e Rubens Ottoni. O texto inicial tinha 10 tópicos, mas os deputados aprovaram apenas 4. A transparência a ser adotada pelos tribunais, a criminalização do Caixa 2, agravamento de penas para corrupção, limitação do uso de recursos para atrasar processos. Enquanto isso, eles retiraram o acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada. Retiraram também o que tornava crime o enriquecimento ilícito. E também a recompensa para quem denunciasse crimes de corrupção, além de mudanças para dificultar a prescrição das penas. Em contrapartida, colocaram no texto regras sobre abuso de autoridade, que tipifica como crime a atuação de juízes e promotores, investigações e prever prisão e até pagamento de multa por parte dos juízes em benefício dos investigados. A reação foi imediata. Procuradores que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato divulgaram por meio de nota uma informação de que vão renunciar em caso de aprovação do projeto no Senado. Eles encaram a medida como uma retaliação, depois que vários políticos poderosos e também empresários foram presos por corrupção. É uma medida de acovardamento, de intimidação do sistema de justiça, que tem como propósito não é punir o juiz ou o promotor corrupto ou o juiz ou o promotor preguiçoso. Ela tem como propósito blindar os corruptos. Em Goiás, a reação também foi imediata. O Ministério Público Estadual emitiu uma nota de repúdio ao texto aprovado na Câmara. E os juízes vão participar de um congresso sobre o tema. A ASMEGO já está se posicionando. Amanhã nós começamos um congresso estadual da magistratura que trata exatamente dessa questão da liberdade do poder judiciário, da liberdade do juiz de poder realizar o seu trabalho previsto constitucionalmente. E também iremos em Brasília realizar uma manifestação no dia de amanhã a respeito de todas essas questões. Vários vídeos como esse estão circulando nas redes sociais, convocando as pessoas para uma manifestação no próximo domingo. Olá, meu nome é Jorge Pontes, eu sou delegado da Polícia Federal. Estou gravando esse vídeo para pedir que os senhores, no próximo dia 4 de dezembro, tomem praças e ruas desse país em protesto contra o Congresso Nacional. É importante que seja dito que nesse momento, no dia 4 de dezembro, nós temos muito mais motivo de sair às ruas do que tivemos quando saímos pelo impeachment de Dilma Rousseff. Em Goiânia, a manifestação vai ser na porta da Polícia Federal, às 3 da tarde. A gente pensa que o exercício da cidadania, ela acontece só de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, quando o eleitor vai às urnas e não é. O eleitor, além do voto, ele precisa acompanhar de perto o desempenho do parlamentar que ele elegeu, cobrar desse parlamentar que tenha uma conduta coerente e consentânea com a vontade do eleitor, porque se deixar solto o parlamentar, o eleito, ele faz aquilo que dá na cabeça dele. Então, vamos lá.